Por volta das 18h40min de ontem, este Corsa Classic com placas padrão Mercosul trafegava pela PR-566 em Itapejara do Oeste, sentido Coronel Vivida. Na altura da entrada para a comunidade de Salto Grande, o condutor perdeu o controle da direção e saiu da pista colidindo em algumas árvores. O SAMU atendeu a ocorrência e, devido à gravidade do choque, o corpo de bombeiros foi acionado para desencarcerar uma das vítimas. Três homens estavam no veículo, dois moradores de Francisco Beltrão e um de dois vizinhos. Duas vítimas sofreram escoriações leves e uma vítima em estado grave. As foram encaminhadas aos hospitais da região. Após o acidente, filas de veículos se formaram em ambos os sentidos.